MÚSICA 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 O teatro me ajudou muito a descobrir o Servilho, o Servilho que era ansioso, era inquieto, na minha casa eu demorava com meus pais. E o teatro fez com que eu me equilibrasse, fez com que eu criasse uma carreira como ator do Grupo Piolinho de Teatro. Me equilibrar enquanto ser, enquanto pensante, ser pensante. O teatro transforma as pessoas. E foi na minha adolescência, comecei com 14 anos, vendo o Cito do Equipo Amarelo na televisão, e a partir do cito, dos jogos, das brincadeiras, daquelas histórias, eu falei, vou fazer teatro para ver o que vai dar certo, o que vai ser. E aí comecei a fazer teatro junto com a Eliezer, lá no Teatro Lima Penante, em 1985. E aí não parei mais, entrei no Grupo de Eliezer, Grupo Terra, na época, de Soia, de Maceracatácio, Nanego, que eles já conheciam o Luiz Carlos, um processo anterior do meu. E aí, a partir daí, eu montei Augusto dos Anjos, que foi da Eliezer também, nós fomos no último espetáculo com a Eliezer. E aí veio o Luiz Carlos, da geração inicial da Piolinho, Luiz Carlos foi um dos fundadores da Escola Piolinho, e aí montou Sarapalha. Juntou essas três gerações, né? Everaldo, Luiz Carlos, Nanego e Soia, e a minha geração, a última. Juntou essa geração e montou a Sarapalha. Bora Sarapalha, um espetáculo reconhecido no Brasil e em alguns países também. Foi e é um grande espetáculo, ele existe ainda, a gente só não tá fazendo, né? Mas Sarapalha foi uma das grandes obras-primas do Brasil, na verdade. O espetáculo teve críticas nacionais assim, ele já é muito bom. Também internacional, também já participou de uns dez países de festivais de teatro na Europa e aqui na América. É um espetáculo muito, muito bem feito, de linguagem. Luiz Carlos já tem estudado na Dinamarca técnica de Eugênio Barba, trabalho corporal, de presença física. E aí, Luiz Carlos, como estudioso, né, do trabalho fiz do ator, da emoção do ator, e aí reuniu esse elenco e fez Sarapalha, aí foi um boom, né? O personagem que eu faço é o Cachorro, onde o personagem muito, ele era citado no conto. Eu tive que criar o Cachorro, tive que ir pras ruas e praças de uma pessoa, feiras, públicamente, ficar de quatro, junto com o diretor, né, ele cuidava da minha integridade física. Aí, aí, viajava com dez, cinco cachorros, dando comida. Tinha uma cachorrinha que se apaixonou por mim, começou a me perseguir onde eu ia. Eu ficava de quatro na feira mastigando as frutas pelo chão. Foi. Porque é um trabalho meu de pesquisa, então eu tinha que levar esse material físico e emocional pra cena, pra sala de aula. E aí, cada um foi fazendo esse trabalho de treinamento, cada um dos atores, aí construiu o Sarapalha. Mas o personagem, assim, é difícil de ser feito, né? Um cachorro, você imagina logo uma orelhinha, um figurino, mas não se criou isso. É um trabalho do ator. É um short, uma bermuda, e aí o ator é que mergulhava no personagem, né, na emoção do personagem. Vida melhor do que a nossa. É sim. Chamava muita atenção, porque o cachorro é diferente, né? Uma coisa que a Bárbara Leodora, a crítica do Rio de Janeiro, a maior crítica de Shakespeare do Brasil, ela construiu o Sarapalha, assim, elogiou todos os atores, em especial o meu personagem. Tem um trabalho físico que nem bailarinos no Brasil conseguia realizar o que eu fiz ali na obra, assim. Representar o cachorro. E as pessoas virem o cachorro mesmo, assim, por se emocionar com aquilo. Tinha até chegar um ponto de chegar no camarim, como é que você tá, seu corpo, como é que tá... Porque eu me jogava tanto no personagem ali de respiração, de postura, de quatro, que ia médico no camarim perguntar como é que eu estava, porque podia desmaiar em cena. Por conta da respiração, que era ofegante, o tempo todo, assim. Então não era fácil, não. E tinha o prazer de fazer também, né? A minha participação de Sarapalha abriu várias portas. Não só pra mim, como todo o grupo do Piolim. Hoje, todo o elenco faz cinema, faz televisão, entendeu? Não só pro Piolim, mas toda a Paraíba, né? Foi a partir de Sarapalha que Walter Salles escolheu o elenco pro filme dele, Central do Brasil. E muitos atores daqui foram selecionados pra participar desse filme. Pronto, aí foi um acolhimento de vários diretores de cinema que vieram pra cá fazer teste com os atores. A partir daí ninguém parou mais, assim. A arte paraibana, o cinema paraibano com atores está em alguns filmes nacionais, assim. O de sucesso é Everaldo, Luiz Carlos, né? Não se fala, né? Everaldo não para de fazer filmes. É um ator multidinâmico, um ator muito intuitivo, muito... Ele é brilhante no que ele faz porque ele estuda, ele entende o que está fazendo, entende a linguagem, né? Isso acontece, está acontecendo muito na Paraíba. As pessoas estão muito criativas porque as pessoas estão entendendo o que estão fazendo. Houve esse primeiro momento, né? Da novidade do cinema nacional. Mas aí hoje em dia as pessoas estão mais profissionais, né? Tem o curso superior de artes, para atores. Antes não tinha... Era educação artística, hoje é específico. Então abriu portas pra muita gente. Sarapalha foi um boom, né? De trabalho corporal, de presença física. E emocionou o ator. Então a gente viu ali que o ator não precisa ter fala pra estar em cena, não. Eu acho que o ator, se ele estiver presente e vir naquilo que ele está fazendo, ele chama atenção, ele leva o público. Então Sarapalha foi muito isso, o cachorro foi muito isso. O cachorro... O público já entrava com ele presente em cena. Mas não, acho que não, acho que o trabalho do ator não é só o texto, né? Cinema tem muito do silêncio, tem muito da atmosfera do lugar. O texto é a coisa que entra a partir da verdade do ator. Mas eu tenho feito muitos filmes em silêncio mesmo, trabalho corporais assim. Curtas, metragem... Porque eu creio que o cinema não é muito da palavra, não. O cinema é muito da fotografia e do ator em cena. Lógico que o texto favorece também, né? Mas a presença do ator e a maneira como ele se comporta é o que diz também. Tudo calmo, senhor. O ator tem que estar presente, com texto e sem texto. Mas eu tenho feito filmes com texto. O filme de Alceu Valença, o Aluína do Tempo, eu fiz o Tenente e Antero Tenente. Tinha muito texto de Antero Tenente, personagem muito forte no filme. Mas a gente depende disso, eu acho que o ator tem que estar presente com ou sem texto. O importante é a verdade de como ele se encontra naquele momento, como ele encara a arte dele. Eu ganhei um prêmio na Espanha, num festival latino-americano, em Cádiz. Foi o primeiro festival internacional que o Fiolin participou, o Serapalha, né? Foi em 1999, por aí. Foi logo no início que o Serapalha ganhou o mundo, né? Ganhei o prêmio, foi escolhido o Cachorro, Serapalha, como o melhor artista do evento desse ano, desse ano, né? Do festival de Cádiz. O Fiolin todo foi escolhido, né? Serapsoia, Everaldo, Nego, eu. Mas ele teve que escolher um ator. Então eu escolhi o personagem do Cachorro, porque o Cachorro é universal. Ele chega, o latino, ó, 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 é em todo o mundo todo. Então, o importante do Cachorro também é o universal. Mas foi a maneira como eu criei o personagem. Da maneira como eu fui verdadeiro de ter feito o personagem. De não ter fala, não ter nada. Mas o lado criativo do ator estava representado. Eu acho que o Cachorro de Serapalha, ele é uma síntese do que é o trabalho físico do grupo Fiolin no espetáculo Serapalha. Ele é quase uma síntese, né? Porque o teatro é a poesia, entendeu? É poesia em cena. Então você tem que trabalhar com as linguagens harmonicamente. E isso dá certo. Eu acho que é perfeito. O meu método de trabalho, eu vejo muito no que o diretor me fala. Eu espero com que ele me mande a mensagem que ele quer. E aí, nos meus estudos em casa, eu levo um trabalho, assim, provocativo. Primeiro, a gente não fez de um personagem. A gente vai e mostra para ele as possibilidades que poderia ter. Tanto é que tem cena de filme que a gente começa com a fala e eu proponho até para o diretor fazer sem fala aquela cena. E acontece coisa bem interessante durante esse processo do silêncio, né? Mas parte muito do diretor. O diretor é que nos guia no cinema, né? Ele que nos conta a história. O processo é simples. Eu tenho feito alguns filmes em que geralmente é para outros estados. Eu tenho que trabalhar sozinho, né? Então eu entro numa sala e faço um trabalho corporal, um trabalho vocal, um trabalho de consciência do personagem, busca, possibilidades, provocações. É o diretor que vai, que vai cortar, que vai selecionar, né? Ele que vai estar lá. Mas eu mergulho num processo em que quando eu chego na cena, ele já está lá, presente. Tem cenas que eu só faço uma vez por conta dessa coisa disponível do ator, né? Ele está disponível para aquele momento. Então é chegar e realizar. Cinema é para você chegar e realizar. Não é como processo de teatro, que tem meses ensaiando. Cinema não se ensaia muito. Cinema você vai lá, passa uma semana ou outra, mergulhado naquele processo com o diretor e aí começa a filmar. O ator tem que estar pronto. O teatro há um tempo de ensaio, três, quatro meses, conhecendo o personagem, né? Cinema não. Cinema, ele te dá uma circunstância. Você chega lá e realiza aquela circunstância da maneira mais pena possível, né? Com verdade. Eu comecei com o Bale Perfumado, né? Paulo Caldas e Lilo lá em Pernambuco. Luiz Carlos fez o Lampião também. Não, foi lindo. O cinema é... O personagem era pequeno, tudo, mas pelo fato de ter feito... Que coisa massa fazer cinema, né? Abranger todas as áreas. Nós somos atores, tem que abranger televisão, cinema e teatro. Mesmo sabendo que a arte do ator é o teatro. O estudo, a metodologia, o trabalho é o teatro. E lá é que constrói verdadeiramente o personagem. Cinema é um abrangente disso, né? Você vai e realiza de forma plena também. Fiz o filme de Walter Salles, né? O personagem participou do filme, abriu o despedaçado. O quão vai ver? Sempre viro em Br 경ais. Fiz o filme geralmente. Curiegabilidade. Filho da Lei! Eu tenho já uns 15 filmes no meu currículo, fora mais quatro que eu vou estrear agora. Mas cinema eu quero fazer muito ainda, eu acho que tem muito o que fazer em cinema, a gente tem sempre o que fazer. Tem alguns personagens que eu vou fazer também, o culto de Ramon, um curta-metragem, tem cultas para ser estreado agora, o Ratos, de Ismael Moura, o diretor da Ilha, de Fernando Teixeira, o próximo culto eu vou fazer, eu que faço, Ratos, tem o Matador de Ratos também, de Arthur Lim, o meio da metragem, na minha cidade, é isso aí, fazendo o que for convidado a fazer. Para mim, hoje é cinema, eu tenho feito mais cinema do que teatro, né? Serapalha, Retabos, na verdade, na minha carreira eu tenho pouco teatro, eu fiz pouco teatro, assim, a nível de prática, de vários, de um currículo, né? Mas o teatro que eu fiz, que eu fiz, sempre dura muito tempo. Serapalha tem mais de 20 anos de espetáculo, né? Serapalha é retábulo, teve três anos, ou seja, a gente tem um tempo longo em cada espaço, por isso que não tem, todos os anos tem que montar um espetáculo novo, não, não tem essa proposta de criar um currículo de espetáculo, não. Mas cada processo é cada processo. Teve também o Voiz aqui, né? Brasileiro, direção de Sibeli Fochais, no Rio de Janeiro, né? Matheus Naschegalli reuniu um elenco nordestino, Marcelo Acatacho, o Piolin, Michel Malamé, né? Alguns amigos dele do Rio de Janeiro, e montou o Voiz aqui, o texto do Ibiche, né? Foi muito bom, foi um processo muito longo, grandiosíssimo, a gente montava um cenário pra representar o espetáculo, né? Fazia uma olaria, então, muito caro o espetáculo, ficou só em Rio e São Paulo, não teve que viajar mais pelo país afora, porque era um espetáculo muito caro, mas foi um momento muito marcante na minha carreira também, Voiz aqui. Eu fazia o tabureiro, o personagem lá, muito interessante. Teve também o outro, o Retábulo, o processo do Piolin, que a Petrobras patrocinou, tivemos um processo, montamos, percorremos alguns estados com o Retábulo, ficamos de reestruturar o espetáculo, por enquanto tá guardado, tá lá, foi feito, a gente não tem circulado com ele, não. Sempre vivi de arte, um bom tempo, eu sempre fui o rato do teatro, né, assim, viveu só disso. Mas chegou uma hora que eu tinha que sobreviver, né? Assim, teatro não dá, como eu não tenho curso superior, eu não tenho formação de teatro. Não fiz curso superior ainda, não fiz, então é sempre aquela dificuldade, né? Sempre há um espaço pra trabalhar, mas na prática em si eu quero dar aula. Sempre fazia oficinas, mas pra sala de aula eu não podia porque eu não tinha formação. Aí veio uma outra área pra ocupar esses dias que tava de folga, veio a área de barbearia, né? Hoje eu sou barbeiro na cidade, há sete anos que eu entrei nessa área. Hoje eu dou aula, sou professor de barbearia. É um maior prazer também trabalhar com barbearia, porque você trabalha com arte, né? Você pegar o cabelo de uma pessoa e transformar aquele rosto num perfil interessante, eu acho que isso é uma arte também, né? A autoestima da pessoa, você trabalhar isso e sair bem, legal, eu acho que isso é uma arte também. O barbeiro, hoje ele ocupou um espaço na minha vida, porque eu dou aula, barbearia, eu faço as ações pela prefeitura, né? Eu sou do programa de formação da prefeitura. Tem artes, pintura, cabelo masculino e feminino. Então, eu entrei na área de barbearia. Hoje, na prefeitura, quem comanda sou eu lá. Então, as ações da prefeitura nos bairros, eu dou aula nos CRCs, que é o Centro de Referência da Cidadania, né? Cada bairro tem esses centros, e eu saio circulando pra dar oficina de barbearia. Cinco meses de barbeiro, né? Eu formo 40 barbeiros a cada seis meses, pra cidade. Então, isso é um prazer também, isso é um lado do artístico também, né? Você compartilhar com as pessoas a sua arte no seu momento que você tá fazendo. Então, eu me dedico tudo naquilo que eu tô fazendo. Seja barbearia, seja teatro. E tô pra estrear o espetáculo de teatro agora, né? A Ria Mala, direção de Maciel. Espetáculo lúdico de palhaços, que eu nunca tinha entrado nessa vibe do palhaço, né? Luiz Carlos tem o chuchu do Piolim, mas o grupo Piolim não tem essa vibe, assim, do palhaço, né? Só Luiz Carlos, desde os anos 70. E aí, agora eu tô entrando nisso. Eu tive que colher isso com outras pessoas, né? Chamei alguns atores, aí montamos. A vida é muito rápida. Um dia desse, eu tava com 14 anos, acabei de fazer 49. Então, olha, foi um sopro. Os meus filhos é Mel, minha cachorra. Eu gosto muito de animais, né? Chega aqui. Eu gosto muito de animais. Ela tá aqui do meu lado, ó. Ela não para aqui. O tempo todo querendo falar comigo, conversar, vai à praia. Então, essa daqui é minha filha, por enquanto. Se já tiver algum hoje, né? Ela foram embora e me abandonaram. Essa daqui não me abandona não. Vamos descer. Vamos lá, papai que dá entrevista. Vamos embora. Vai, vai, vai. Desde que as coisas aconteçam naturalmente. Eu não saio buscando. Eu não tenho um agente pra me contratar e pra divulgar meu trabalho, não. Meu trabalho, ele vai ser olhado, assistido pelo público de cinema. E aí eles me convidam a trabalhar, fazer filmes. É isso que tem acontecido. Vim cobrar o sangue do meu irmão. Vim cobrar o sangue do meu irmão. O Ponte é um ator muito fértil, né? Ele não para de criar. Tanto é que ele é o ator, hoje, na Paraíba, é o ator que mais faz filmes aí em todo o Brasil. Eu vi prêmios de festivais em Brasília. Então, é uma pessoa muito criativa. Everaldo é uma referência. Everaldo Pontes é uma referência pra mim, como ator. Como autodidata também. Abra sem vergonha, pensa noutra coisa, doido! Cipriano! O que os diretores têm me apresenteado, porque é um presente fazer cinema, e tão difícil fazer por conta do dinheiro, que é muito caro fazer cinema, muito caro realizar cinema, mas eles têm me dado personagens muito densos, muito difícil de fazer e de realizar, porque são personagens de uma estrutura humana com vibração muito baixa, que é pedofilia, loucura. Anda, diabo! Abre! Vamos lá! Vamos! Chega, Cipriano! Anda! Anda! E isso eu sou representante dessa coisa assustadora, para as pessoas refletirem em cima disso aí, para as pessoas tentarem mudar um pouco a maneira de ser. então eu tenho sonhos, tenho pesadelo, trago coisas que não estão no roteiro, coloco em cena, porque o cinema a gente lida muito com o improviso do ator, o diretor te coloca numa circunstância, e a gente criativamente vai criando a situação. uh 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 Vamos lá. Por mais que seja forte a cena, por mais que seja uma cena dura, mas daí eu tenho que fazer, eu sou ator, eu tenho que realizar aquilo. Então, eu tenho que, às vezes eu saio do cinema, do filme, lá do Sete, lá chorando, eu chego em casa, tenho que tomar um banho, água fria, chorando no chuveiro para jogar tudo pelo ralo, porque é uma realidade muito crua e muito densa, mas eu tenho que realizar, né? Claro, é isso aí, mas tudo surge a partir do inconsciente mesmo, alguma coisa dentro de você, é como se você fosse quebrando as mazelas, jogando as mazelas para fora, que você tem dentro de você também. Eu acredito em vidas, em várias vidas, várias reencarnações. Então, eu devo ter guardado no meu subconsciente esses recílios, essas coisas que acontecem no passado, em que eu estou jogando para fora agora, como se fosse, eu estou jogando para fora o que está no meu subconsciente dessas coisas sujas que eu tenho feito, assim. Mas que viram obra-prima, porque são personagens que qualquer ator gostaria de fazer, qualquer ator gostaria de estar realizando aqui personagens difíceis, porque o malandro, o personagem que é dito feio, são os personagens mais criativos, assim, são os personagens mais lamaçais que eu gosto de fazer. Não, 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 não. Se não fosse a arte, eu não sei o que seria de mim. Eu tinha me matado de alguma forma, não matado de forma física, mas matado como forma de ser, vazio do ser. A arte, ela preenche, ela te transforma, ela te coloca em relação com as pessoas, ela torna você mais compreensível com as pessoas, porque o ego na arte, a vaidade tem muito na arte, mas o teatro me preenche em todos os sentidos. Acho que se não fosse teatro, eu, metaforicamente, eu teria me matado. Esse mesmo doente assim acabado, eu ainda havia de... Sossega, primo Ribeiro, levanta os braços, o senhor está tanto saindo pelo nariz. É de ficar com a cabeça abaixada, já já passa. É não, é da doença, já passa.